O ônibus de banda de forró atropela casal na BA-142 entre Itaiaçu e Anagé, Bahia. Agora, no canal Leandro Ferreira. Um acidente envolvendo o ônibus rodoviário da banda de forró Painel de Controle deixou ao menos um casal ferido na manhã desta última sexta-feira, dia 24 de junho. Segundo a Polícia Militar Rodoviária da Bahia, o ônibus colidiu lateralmente com uma moto que transportava três pessoas. Ainda segundo a corporação, o acidente ocorreu por volta das 10h50 da manhã, na altura do quilômetro 342 da rodovia estadual BA-142, no município de Itaiaçu, na região sudoeste da Bahia. A rodovia faz a ligação entre os municípios de Anagé e Itaiaçu. A companhia independente de policiamento rodoviário de Brumado foi acionada e, segundo informações colhidas com o condutor do ônibus, ao trafegar pela via após o choque, a motocicleta saiu da pista. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram ao local da ocorrência e encaminhou as duas pessoas para o Hospital Municipal de Brumado. Uma outra vítima foi resgatada por populares. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde das vítimas. As causas do acidente seguem sendo apuradas. Canal Leandro Ferreira, Credibilidade, com a notícia. Até a próxima! Tchau, tchau!